Janja tirou a máscara do Lula ao descobrir traição. Vamos ver. A com desceu. O Alckmin vem ao público e diz que viu a máscara do Barba cair após a porta ficar aberta. Já Janja tirou a máscara do Barba após descobrir uma traição, rapaz. Quem será que botou Gaia em quem? Também temos o vídeo esclarecedor sobre aquela pessoa que apareceu, né? Segundo as pessoas aí, o Barba apareceu no vídeo, nos Bricks, mas temos um vídeo revelador que bota em xeque ali se era o Barba ou se não era. Janja aparece sorrindo após remover a máscara do Barba, tá? E o negócio ficou muito complicado. Esse WhatsApp é do Léo aí, tá? Não é meu nome? Após o próprio filho do Barba partir pra cima da Janja ao vivo, dando soco, chute e pontapés, expulsando-a do Palácio do Paral. O vídeo de hoje está sensacional e é no mínimo esclarecedor para que você coloque, para que você tire de uma vez por todas todas essas dúvidas que você tem sobre essa situação. Você vai ver tudo isso e muito mais. Pessoal, eu peço aqui para darmos início que você venha deixar o seu like e se inscrever no nosso canal. E se você for educado assim como eu, comenta de onde é que você está nos assistindo. Duas breves enquetes aqui, tá? Você ainda está junto com o Capitão? Então digita 22 ou comenta volta, Capitão. Volta, Capitão. Olha isso aqui, hein? Outra enquete. Marçal fará live com bolos. Qual a sua opinião? Hum, está marcado para amanhã ao meio-dia. Simbora. A madame voltou para as redes sociais. Seis dias após Rosângela da Silva ressurgir das cinzas e diz que o Barba não vai participar da campanha de ninguém. Ficou chateado. É, e o Barbudo desiste de ir para São Paulo e não apertará lá o botão no segundo turno. Isso é o que coloca muito em xeque das pessoas se perguntando. Será que o Barba já foi de F? Será que ele está aí? Será que é uma pessoa por detrás dele? Rapaz, são tantos questionamentos que você vai, no caso, tirar toda a sua dúvida hoje. Globo prepara aposentadoria de Bonho e define um novo apresentador para o Jornal Nacional. Estão chamando de pé na bunda o... Aliás, estão chamando pé na bunda de possível aposentadoria. E sabe que está demitindo um monte, né? Como a própria Jovem Pan, que demitiu a Amanda Klein. Quem viu isso daí? Vamos embora logo para o conteúdo principal, que você sabe que aqui é sem enrolação. A teoria de que o atual presidente do Brasil seria um sósia, agora ganhou uma outra notoriedade. Pastor Sandro Rocha aparece mostrando detalhes aí aonde surgem informações diretamente da Venezuela que o atual presidente seria um sósia. É isso? Rapaz, quem acredita nisso? Digita, eu acredito. Isso mesmo? Hoje para dizer que o Lula, que nós estamos vendo aí, não é o Lula. O Lula morreu. Ele falou na televisão hoje na Venezuela. Se você não sabe, eu vou contar para você a tele. Eu acho que é a tele. Se o senhor não sente que é essa televisão aí. Bom, se isso for verdade, acaba, né, entre aspas, se afirmando que a teoria que Sandro Rocha chegou a espalhar, parece que ela começa a se tornar realidade. Sim, meus irmãos. A teoria de que o atual presidente seria um sósia ganhou muita força agora após esse vídeo aqui. Que sou Lula, que não é o mesmo, que sai da prisão. Mas se prepara aí que eu achei algo que chama a atenção, que vai deixar tudo ainda mais claro. Nesta atenção agora, hein? Sobre esse assunto. Se fosse você, eu assistia esse vídeo até o final. A presidência do Brasil, que era na época Lula e Bolsonaro, surgiu-se uma teoria que se repercutiu a nível nacional e até... Eu vou resumir, porque um jornal chamado Lareta News, tá? Através ali do X, já publicou que ele de fato, né, tinha, né, ido lá pra cima ou lá pra baixo, depende de onde você acredita que ele foi. Agora, o mais incrível aqui nisso, acompanha comigo aqui, olha só, eu vou trazer. Reparem comigo na mão dele, na mão. As mãos dele é onde está o segredo, tá? Cadê a aliança? Esse aqui é o vídeo, tá? Em que o Barbudo apareceu ali, falando, né, pros BRICS, né? Sendo que não aparece a aliança na mão dele, né? E estão dizendo que a forma ali com que ele está falando é meio enrijecido, meio duro. Não seria ele, seria inteligência artificial. Até mesmo a forma dele falar tá um pouco diferente, olha. Para avançar iniciativas que são cruciais para redução das desigualdades, como a taxação de super ricos. Nossos países implementaram... Repara, repara a mão dele, esquerda. Olha lá, não tá com aliança, olha só isso aqui, ó. Não está com aliança. Léo Milão, o que quer dizer isso? Já vou trazer aqui pra você a parte da Janja, né? Ah, da máscara do Barba, né? A Janja dizendo ali, só acompanha comigo aqui. E até o Geraldo Alckmin, rapaziada, e a traição também tem, hein? Esse é o assunto do Liri, né? Primeiro falavam que era um clone, agora estão falando que é uma inteligência artificial e por um acaso faz muito mais sentido, né? Que podem servir de exemplo para o resto do mundo. A aliança global contra a fome e a pobreza já está em fada avançada de adesões. Tá vendo que ele está muito duro falando? Convido todos a se somar a iniciativa que nasceu no G20, mas está aberta a outros participantes. Ele está tipo duro assim, ó. Fala, olá pessoal, tudo bem com vocês? E agora o mais intrigante é a mão dele ali, ó. Repara que não tem aliança. Olha só, cadê a aliança dele? Está sem a aliança. Vou trazer agora a revelação da própria Janja, tá? Aí eu falo com você, o seu marido, né, supostamente cai, acontece aquilo tudo com ele. Né, traumatismo craniano, como disse, o Calil, médico do Barba. E olha como ela aparece sorrindo e olha o que ela diz no meio da entrevista. Tudo bem? Tudo bom? Vamos ver aqui como é que estão e o que a gente pode ajudar e fazer. Eu espero pegar minha lente no caso. Quanto vocês vão ficar aqui esses dias, né? Tudo bem? Tudo bem? Vou olhar, deixa eu olhar a situação, né? Depois é papai, primeiro. Primeiro momento. Eu vou olhar o banheiro porque alguém chegou uma informação dos banheiros e eu quero ver. Vejam só, todas as sorridentes, todas de boa, ó. Isso é pra uma mama, essa mama é tipo assembleia de categoria, né? Primeiro a dona tá na rua, vamos filmar, aí a gente tá ouvindo. Você faz com isso? Eu tenho, eu vou olhar. Você quer olhar o banheiro masculino? Será que é aí que vai estar a traição, hein? O banheiro tá ok, né, gente? Tá. A gente tem uma pessoa que vem aqui várias vezes por dia e vai. Águia e café, tá aí? É, no microfone. Ok. Ó, então vamos abaixar, gente, pra gente poder conversar, senão... A gente sabe que tá chovendo, tá caindo temporal todos os dias, vocês estão sem um lugar, porque teoricamente vocês ficam no Fulanaus, né? Então, eu queria combinar com vocês, o pessoal me pediu se pode montar algumas... O que chama atenção é cadê os esclarecimentos sobre o Barba, porque eu trouxe a matéria aqui que ele não vai lá no, né, no segundo turno, na questão do segundo turno em São São Paulo, porque é lá que ele aperta o botãozinho. Em nenhum momento ela fala sobre ele, em nenhum momento ela diz nada e ela aparece sorridente. E olha o que ela vai dizer agora. Muito estranho, hein? Barracas aqui, pra vocês ficarem, a gente tá liberando isso, tá? Porque tem esse projeto pra gente fazer aqui... E outra coisa interessante é que ninguém aqui pergunta sobre o Barba, repararam? Aqui, ainda não... Pois é, rapaz. E aí, né, levanta um pouco a nossa... O nosso questionamento aqui, porque há alguns dias aí, né, essa vidente aqui diz que ia haver uma traição e que o Barba ia bater as botas, olha aí. Você fez a previsão que ele ia morrer antes de terminar o mandato dele. E tem uma traição amorosa nos caminhos, inclusive. Eita! Gente do céu! Deixa eu mostrar pro pessoal de casa aqui. A carta do coração e a carta da cobra, tá? E acha que o barbudo é gordo, digita um. E acha que ele não é, digita zero. Então, fala de uma traição sendo revelada nos caminhos, trazendo especulação e vergonha. Infelizmente, a vida do Lula é curta. Quem sou eu pra falar isso, né? Mas eu vejo... E não é de avião. Perigos tem, mas não é de avião. É de algo, como eu já revelei, referente ao cardíaco ou à questão pulmonar, parte de órgãos. Vejo que a Janja, ela vai tomar posse de muitas coisas a partir de agora. Ela vai à frente das coisas e pode trazer revolta a algumas pessoas, tá? Então, vocês vão ver nos próximos dias ou meses a hospitalização do Lula. Caramba! E isso pode, obviamente, ele ser nosso... E, de fato, isso daí aconteceu. Agora, a pergunta que não quer calar é... O que é o que é? Ora, tem olho verde. Ora, tem olho castanho. Ora, tá em forma. Ora, olha aqui, ó. Isso aqui é muito bom. Olha aí, ó. Ó, ó. O que é o que é? Olha aí. O que é o que é? Tem hora que tá com a azureia pra frente, outra hora tá com a azureia pra trás. Outra hora tá com o zóio virgem, outra hora tá com o zóio castanho. Ora, tem bastante cabelo. Dali a pouco não tem mais nada de cabelo. Daqui a pouco tem barriga, depois não tem mais barriga. Tem hora que tá com as canelas malhadas e tem horas que tá com a canela fina. Tem horas que tá com o braço mole e já já tá com o músculo. Tem hora que não dá conta de andar direito e tem hora que já sai dando pulinho. O que você acha que é isso daí? O que é o que é? Eu não sei. Tem horas que tá rouco. O advogado mandou dizer que eu não sei. Esse vídeo é só uma conspiração de opiniões do Léo. Então, não necessariamente com a exponência do canal. Outras horas já não tá mais. Tem hora que o nariz tá mais grosso e tem hora que o nariz tá mais fino. Tem horas que tá rosado igual o Peppa Pig. Tem horas que tá moreno. O que é o que é? Te dou duas chances pra você acertar. O que é o que é no seu ponto de vista, rapaz. É, no seu ponto de vista, o que será que é isso daí, tá? Tem muita gente dizendo bastante situação. Uma coisa interessante aqui também que nós vamos trazer é a Natuza Nery ficando chateada com o pessoal da Globo aí por causa de quem? Do Ciro Gomes. Ah, e Ciro Gomes e o Barbo. Olha aí. O Ciro Gomes se perdeu, né? E ele vem se perdendo ao longo dos anos. De fato, Ciro Gomes é uma das primeiras lideranças com quem eu passei a conversar quando eu cheguei novinha pra cobrir o Congresso Nacional. E aí, antes disso, né? O Ciro Gomes teve alguns tombos. Alguns tombos ele atribui a Lula. Teve uma candidatura em que Lula foi o Haddad. O Ciro esperava que fosse ele, aquele que empunharia a bandeira do Lula enquanto Lula estava preso. Ele sai dessa conversa, desse período completamente magoado com o PT. Olha a carinha de alça, só falta chorar, hein? Com o Lula. E eu acho que ele deixou essa mágoa tomar conta a ponto de tomar péssimas decisões. Não dá pra ser condescendente com quem detona ou quer detonar a democracia. Não dá pra ser condescendente, e aí eu empurro o Roberto Cláudio, né? Não dá pra ser condescendente com quem pega uma faca e esfaqueia como se fosse... É isso, rapaz, no sentido figurado, minha filha. Calma. É isso, rapaz, é... Nós temos outras coisas pra mostrar aqui. Olha os apoiadores do painho aí, ó. Ele é um presidente muito bom, porque os outros que tinha não fazia nada... Ele é um presidente muito bom, porque os outros que tinha não fazia nada pelos pobres. Porque ele é o presidente dos humildes. O que você acha do Bolsonaro que cortou verba dos centros de referência pra autista? Esse daí, ele... Esse daí não merece mais ganhar. Porque esse daí só é candidato dos ricos, de quem tem. Da gente que não é humilde. Você te fala que quem cortou foi o Lula, verba pra autista? Hein? Quem cortou foi o Lula, verba pra autista? Não. Foi. Aí fica feio, né? Foi. Fica feio, corta a espia com ele. Não, você quer tapear, confeta, eu sou esperto. Não, foi ele mesmo que fez isso. Muito esperto, por isso que apoia o país. Sou esperto. O que é que foi ele? É caralho. Você não acha que a gente tem que repudiar quando ele faz alguma coisa ruim? Ele cortou o ferro? Não, vocês estão contra a ele. Por isso que vocês estão voando, vocês estão querendo estar passados. Não, eu tô querendo mostrar pra uma população que ele não dá para os pobres. Vamos, que é de festa, é de festa. Nosso Deus é poderoso, ele sabe de tudo. Deus é poderoso, Lula não. Mas eu não quero um negócio de mentira. Sou professora, eu amo muito por Deus, peço muito por nós. Também é orobaixante. Estou prestando pra ele, que dizem óbvio. O Lula que tá ganhando das empreiteiras lá, ganhando o petrolão, no mensalão, ganhou tudo. É não, é verdade. Não, que emente é o Lula. O Lula disse que defende os pobres, perdoou a dívida para os irmãos Batistas, bilionária, e tá cortando o verbo. Rapaz, que aí, ó o nível, né, da cidadã, né, cara? Olha o nível, cara. Outro relato aqui, ó. Um real. Um real, que é a copa ali. E não tá vendendo? Vendendo o quê, dentro de ouro? No governo Bolsonaro era quanto, fala a verdade. Ah, não saia do lugar. E era quanto? Era cinco, você não tinha preço, cara, levava. E vendendo, e vendendo. E vendendo no lugar. Agora o real não vende Lula, não vende. Eu só, todo o dinheiro do lugar, não vende droga nenhuma. Por que ele vende Lula? Ah, rapaz, não foi o senhor, não. Todo mundo se enganou num vagabundo, rapaz. É, a picanha, não foi? A picanha, tá, eles tão assando picanha, eles tão levando a picanha. É. E pro pobre tem o quê? É meio que cachimbo, só leva fumo, tá levando, é fumo. Eu lhe falei que ia dar merda pro Lula. Rapaz. Domingo no Faraguai nada, não vende nada, não vende ninguém. O povo ainda parava com o carro aí pra comprar. Tá parando? Não vende nada, meu irmão. É nada, até a droga parou. E ainda tem petícia, mas que tá bom. É, ele tem... Pois é, ainda tem os apoiadores de pai, irmão, de pai. Vocês ficaram sabendo que a Jojô Toddynho perdeu, né, o contrato que ela tinha com a Avon? Tudo isso porque a Jojô Toddynho apoia o nosso capitão. Eu não compro mais Avon. Eu que não vou deixar de usar um produto da Avon ou da Natura por causa da Jojô Toddynho, minha gente. Sem chance. Eu vou deixar, já deixei de usar produtos da Avon e da Natura por minha causa. Porque eu sou uma mulher de direita. E se o grupo Natura, o grupo Avon está rejeitando a Jojô Toddynho por esse motivo, então acredito que se elas... Eles não aceitam no grupo deles mulheres de direita, eu acredito que eles também não aceitam o nosso dinheiro consumindo o produto deles, né? Então, assim, eu deixei de usar por mim, pela Jojô e por todas as mulheres desse país. O nosso dinheiro não serve pra eles. Eles não querem... Um corte 100%. Eles não querem o nosso dinheiro. Tá chegando o Natal aí, viu? Aqueles kitzinhos, de sabonetezinhos, da Naturinha, da Avon ou... Esqueçam, meu amor. Eu não quero nem comprar e nem ganhar. Se alguém quiser me dar, saiba que eu vou jogar. Porque aqui na minha casa não entra mais. Eles não querem mulher de direita. Nas campanhas deles, eles também vão ter que ficar sem o nosso suado dinheirinho. Excelente, excelente, né? Só assim mesmo pra esse pessoal começar a ter noção. E olha só o Boulos, rapaz. Boulos ou Boulos, eu não sei agora mais. Conta pra mim aqui. Aqui a gente volta no Bolsonaro, volta no Marçal, tudo que é a favor dos empresários. Você como professor, você devia ser a favor disso também. Se eu tiver a oportunidade de dar uma olhada, o meu plano de governo tem um projeto chamado Agência Municipal de Crédito, que eu construí dialogando com pequenos empresários da cidade inteira, que são os maiores geradores de emprego da cidade, que é pela primeira vez que a prefeitura aparecer não só pra cobrar boleto de PTU, de SS. Quem já viu aqueles cachorros? Aqueles cachorros, cara, tem que trazer aqui. Tem tipo um bochechão aqui, ó. Cachorro com bochecha caindo aqui, ó. Caindo. Aqueles cachorros que tem um bochechão assim, ó. Tem excesso de pele assim, o cachorro. É tipo esse aqui, ó. Ó, deixa eu... Vê se não parece um pouco o... É boulos ou boulos? Eu não sei mais agora o que é o que. Olha aqui, ó. Vê se não parece ele aqui, ó. Ó, o boulos. Tá aqui, ó. Ó, a situação aqui, ó. Olha o cachorro aí, ó. Cachorro é muito mais bonito, vai. O cachorro danado aqui, ó. Vou botar aqui, ó. Gente, tá na descrição, botar esse like. Até a próxima. Tchau, tchau.